oi 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 gente meu nome é jessica e para o que pareça isso que eu mostrei agora foi o vídeo da missa sim ainda estou achando um pedaço do vídeo da missa para o que pareça esse vídeo eu não falei nada eu peguei agora aqui para editar sabe mas oito da manhã peguei para editar esse vídeo agora vai mano eu não falei nada o vídeo inteiro e pode ver se tem noção primeiro o exausto mental que eu tô tanta coisa está acontecendo tendo que aturar tanta coisa não poder falar porra nenhuma ai estresse de casa que tem que fazer é casa toda hora que está suja é coisa para limpar é o que tem que resolver tudo da casa tem que resolver tudo dos outros e vala meu deus ali ali olha só olha só olha você para lavar mas enfim como está falando um pedaço de vidro da mesa ainda estou achando achei ainda acho que esse mês eu achei mais um pedaço do vidro da mesa até dei para o meu pai guardar gente o pedaço de vidro da mesa é muito grosso não sei acho que eu cheguei mais para vocês mas caramba algo grosso não sei como aquilo quebrou daqui sei lá mas enfim acho que foi até por isso de eu estar com tanto estresse sabe repensando tudo minha vida toda sabe que eu falei não vou nem falar nada vou só gravar faxinão quietinha do jeito que todo mundo gosta lá vi a minha alcinha vocês estão vendo ai limpei o meu escorredor como vocês viram também né primeiro a volta de uma limpada que isso parece ser que está tentando aquele tipo de rujo falou adeus que nojo vamo me parece que vai ser uma limpada quando eu vejo que está na hora de limpar como no vídeo exterior o André fez a batata recheada aí tinha ali ainda esse treco aí da batata recheada que eu fui limpei a louça da noite do meu pai a louça da noite do meu pai mas para parear ele não lavou não lavou pois é a margarida aqui fogão podre e catinguento né só que aí depois quando fui ver o vídeo depois que foi revisou o vídeo que eu parei para analisar eu ainda fui fazer batata frita porque eu limpei o fogão sabe mas enfim limpei o fogão porque você pode ver que o fogão está podre no mundo nojento comer aquele de óleo nesse fogão eu falei não vou limpar já tô aqui mesmo já tô aqui já vou limpar uma coisa que eu falo com vocês né que eu tô com muita dor atrás do meu joelho então fui no médico ele passou ressonância ele passou ressonância magnética do joelho só que gente eu não sabia que era tão burocrático para conseguir uma ressonância magnética porque assim como eu tenho plano de saúde eu achei o que que era só marcar consulta e até o laboratório fazer quando agendar né e pronto acabou quem dera quem dera simplesmente agendei a consulta aí eles entraram em contato comigo falando que meu plano não autorizou a ressonância eu falei porque porque entendeu que eu pago eu pago entendeu literalmente tá pago aí eu fui procurar saber o porquê aí me explicaram que eu tinha que pedir autorização o plano para autorizar e repassar para eles aí liguei para lá falei que queria autorizar o exame também fala ah não é por aqui ou pelo aplicativo tudo bem tudo bom tá entendendo né é pelo aplicativo ou por e-mail que leva aí de quase 5 a 7 dias falei show maneiro da hora mesmo fui eu mandar pelo e-mail mandei depois de umas 3 dias de uns 3 dias de mandar e-mail falando que receberam é de 5 a 7 dias para aprovar falei putz e gris sabe o negócio que eu tô quer resolver logo ver que que eu tenho logo nesse joelho e não consigo ver então tá mandei espere autorizado e tudo mais liguei para lá eles autorizaram graças a Deus depois de uns mais de uma semana eu esperando eles não mandaram a mim tive que ligar para lá para pegar o código para saber se tinha autorizado ou não a coisa tá me enrolado lá consegui o meu código e já reagendei né a minha consulta nunca não né o exame mas assim tem que fazer tem que fazer eu tô já tô com a perna já doendo já tenho tempo tem dia que dói tem dia que só incomoda tem dia que até esqueço que eu tô com isso mas tem dia que tá insuportável então como tá nesse vem e volta vem e volta eu pense mano eu vou ir no médico ver que que é isso depois eu trago a televisão para vocês eu vou gravar tudo direitinho quando eu for lá fazer o exame eu acabei de estalar o meu dedo ou quebrar o meu dedo fica aí pergunta aí para o meu dedo Música Aproveitei que tava na cozinha, limpei a louça, limpei o fogão, barri né, antes tudo, passei um pano para tirar a carniça que fica nesse champô, nunca vi um champão preto como desse da cozinha, e já fui limpando aí né, a área da Liliane, que sempre ficou nojo, às vezes ela mida no começo da Rambo, porque ela fala, nossa, porque se eu pôntar lá embaixo, eu posso mijar aqui né, na porta, é, ela faz isso, às vezes ela mida na porta, ela não quer nem saber, se eu pôntar lá embaixo, ela quer mijar na porta, tipo ela entra, olha a ponta ali embaixo, vou mijar aqui na porta para o meu pai pisar, e a minha mãe fica puta, e ela tem que limpar a casa toda, porque todo mundo pisando a mídia, e botrou, eu ganhei um produtinho, limpei, joguei bastante água para tirar qualquer risco de produto, né, passei meu rodinho para tirar a aguinha, limpei o pano lá, que fica lá, o óleo, só as coisas que tava tecendo, catiguando, derrubei o óleo, né, agora tá meio nojento, né, na hora eu sempre derrubo alguma coisa nesse treco ali, aí tirei o NP, deixei ele secando, E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto